A ilha é o lugar mais legal que tem. Tem um monte de gente legal aqui. Com certeza tem muita gente legal. Menos o Pedrinho. O Pedrinho é um babaca. O que ele é? Um cara ruim. Não um cara muito legal. Eu não gosto dele também. Ele sempre fica... Mas tudo bem, o Pedrinho já foi embora. Enchendo o Ian.